Comandante, aqui no Brasil nós temos um ambiente interno extremamente bagunçado atualmente e muito polarizado, politicamente falando. E eu fiz essa mesma pergunta para o general Peternelli e eu queria perguntar para o senhor também. Ao mesmo tempo que a gente não pode politizar ou ideologizar as nossas forças armadas no sentido de que os nossos militares vão defender uma ideologia ou defender um partido, a gente sabe que o militar é um cidadão, ele também pensa, ele também, ainda mais hoje com a internet, ele também sabe o que está acontecendo, ele entende o que é certo e o que é errado. Na sua visão, qual seria a orientação que o senhor passa para os militares? Como que o militar deve se portar nesse momento conturbado politicamente no Brasil sem deixar de lado a sua opinião, mas também não incorrendo ali em nenhum tipo de transgressão, enfim? Olha, gente, eu sou um milico da antiga, da Guerra Fria. Então, para mim, tem duas coisas só, hierarquia e disciplina. Se não pode se manifestar publicamente, militar ativa não pode se manifestar publicamente nas redes sociais, então não pode se manifestar publicamente nas redes sociais. E nesse ponto, eu acho que, principalmente o exército, o alto comando tem dado exemplo, né? Eles têm, você vê que os, são 16 generais hoje do alto comando, se não me engano, o pessoal não tem se manifestado politicamente, a tropa tem que seguir por aí, agora é lógico. É lógico, a pessoa tem o sentimento dela, tem a visão dela, etc. É um direito que a pessoa tem. Mas eu vejo assim, Tiago, eu, na época que eu estava na ativa, eu nunca me manifestei politicamente nas redes sociais. Aliás, não manifestava em nada. Em nada. Deixei para fazer quando eu passei para a reserva. Agora sim, eu dou meu palpite, etc. Mas eu acho isso, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, gente, nós só percebemos o valor da hierarquia e da disciplina na medida que a gente vai ficando mais maduro, entende o mundo, entende a vida. Porque o que acontece é, eu tinha um instrutor, ele era paraquedista e ele esteve no Araguaia. Ele falava uma coisa que é verdade, o exército tem um peso muito grande na sociedade, um peso muito grande. Então, a possibilidade do exército desequilibrar o jogo é muito grande. E o exército também, ele pensa, eu falo que eu tenho um carinho muito grande pelo exército, muito grande. Eu comecei lá, eu falo assim, o exército me fez como cidadão. Eu entrei para o exército com 16 anos, tenho um carinho pela SPSEX que é fora de série. Mas eu acho assim, o exército, principalmente as lideranças, eles têm um entendimento muito sábio de que a turbulência política vai passar. Ela passa. Mas as forças armadas permanecem. Exato. Se entende isso já, que a turbulência política vai passar, mas o exército fica. Então, às vezes, por isso que as pessoas às vezes não entendem a cautela com que os militares lidam com determinadas situações, é que está se pensando num bem maior, que é a nação. Você vê que o exército é uma coisa tão complicada, tão complexa, tão pesada, tão desequilibrante, que na China, por exemplo, o exército não é da sociedade, ele é do Partido Comunista. Eles fizeram isso na Constituição Chinês, o exército chinês, ele é do Partido Comunista. Olha a visão que esses caras tiveram de fazer as coisas, porque eles sabem que o exército desequilibra as coisas, ele pode desequilibrar. Então, eu acho que as forças armadas brasileiras entenderam muito bem isso, que é necessário vigiar a situação nacional, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que se o país corresse risco, as forças armadas não faltariam ao Brasil, mas eu acho que é uma serenidade muito grande dos comandos militares, no sentido de observar a cena nacional e entender que tudo é passageiro. O Brasil vai entrar no eixo dele, gente, ele vai se acertar, eu não tenho dúvida disso. Se Deus quiser. E o exército, a marinha, a força aérea, eles vão ser lembrados sempre pela serenidade com que lidaram com todas essas turbulências. Disso eu não tenho dúvida.